O Liara amanheceu linda. O passarinho canta. Quem tá chegando, filho? Tá dançando? Comeu mamão, ó. Comeu mamão, ó. Comeu mamão, ó. Comeu mamão, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu fiz as minhas traças e coloquei essa purpurina, não, purpurina não, esse glitter prata. Foi a minha cor do ano de 2020. Ficou simples. Vou mostrar pra vocês, tô com o vestidinho de algodão listrado, colorido. Bem, bem confortável. Tá vendo? Aí. Eu levemente algodê. E a Poliana tá linda também. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Nós duas, estamos duas princesas. Ela também tá de rosa e eu tô de vestidinho rosa. Ela tem as pintinhas marrons. Ela já tirou o negocinho do cabelo, né, filha? Deixa eu arrumar. Por que que você tirou? Já agressou um pouquinho, porque eu arrumo primeiro ela. Aí. Tá linda. Vamos? Então tá. Tchau, gente. Feliz Natal. E aí, filha? Tá conversando? Olha que linda que ela está. Toda princesa. Tchau, tchau, tchau. Hã? A mamãe brilhando e ela briga naturalmente. Né? O Liana não precisa de nada pra brilhar. Ela já brilha. Aqui, ó. Tá bagunçando o cabelo já. Olha aqui. Então vamos sair. Ela fica nervosa. Quer sair? Gostaram da minha trança? Sim. Tchau. Muito bem. Anderson Varanes. Olá, ótima noite. Acabei de chegar do trabalho super cansado. Já tô... Já desejo um Feliz Natal pra todos. Por favor, muito obrigado também, Adelio. Me cheguei na... Eu confia de lá. E eu não tava descendo. E a cada vez que eu olhar. O sino e não tava bater. Tava dando porra. Eu implantei na sua liberdade pra avisar. Vai ter que me aceitar de volta. Vai ter que me aceitar de volta. Vai ter que me aceitar de volta. Vai ter que me aceitar de volta.